Lembro-me que aos 16 anos ou 17 anos eu tomei uma decisão, que era comprar um computador potente, que era para melhorar o meu serviço online, por causa das BBS, uma BBS, para ligarem para lá por módem, ou então comprar uma mota, que eu poderia ter a hipótese, a minha mãe e o meu pai deixávamos se eu quisesse comprar uma mota, tirar a carta e andar de mota para ir para a escola de mota, etc. Pronto, se eu tivesse escolhido essa vertente da mota, o que é que acontecia? Porque eu poderia ir para a escola de mota, que não era aquelas motas pequeninas, seria uma daquelas já com uma cilindradazinha chamativa, e pronto, e podia ter outro tipo de… porque eu na escola não era popular, nunca fui popular na escola. Se tivesse a mota, se calhar seria diferente. Eu nessa altura tentava ser popular na escola às vezes, cumprimentar toda a gente, vestir-me de maneira diferente, tinha assim algumas tentativas falhadas de ser popular. assim parecida um bocadinho aos filmes americanos dos adolescentes. Mas eu acabei por escolher o computador, e então isso também foi uma fase parecida quando o meu pai comprou o computador. A compra desse computador em vez da mota foi outro marco, aos 17 anos, ou 16. Então, alguns amigos que eu tinha, que escolheram comprar a mota, eles iam para a praia, faziam surf e faziam outras atividades, saiam à noite e tinham outro nível de vida social diferente. Enquanto eu tinha o computador, eu estava a fazer as minhas atividades dos serviços online e das vendas do serviço e da venda do software, naquele tempo pirata. Ia fazer as minhas programações, que eu não deixei de fazer programação, a tentar fazer os meus videojogos. Eu lembro-me que fazia videojogos em algumas linguagens, tentava utilizar linguagens para eles ficarem mais rápidos, porque estava muito lento. Havia coisas que não davam para fazer com umas e fazia com a outra, mas acabei que não cheguei a fazer software, jogos a nível comercial. Cheguei a enviar para editoras e as editoras disseram que estava interessante, mas que não estavam interessadas. Olhando agora a esta distância, é claro que eu sei que não tinham qualidade suficiente, mas tentei. Mas cheguei a ter menções honrosas em concursos, em Portugal. Eu cheguei a estar bem posicionado lá nos concursos, mas também nunca ganhei. Mas andava sempre por lá a tentar. Mas e agora a tentar.